Forças de segurança realizaram uma operação na quarta-feira dia 7 em Volta Redonda. O foco principal foi o bairro Padre Josimo, mas também ocorreram incursões em outras duas comunidades. No início da tarde, na sede da Delegacia de Polícia, foi realizada uma coletiva de imprensa, onde as polícias civil e militar apresentaram um balanço da ação que terminou com seis presos. Foram confirmadas prisões, apreensões de veículos, além de quase 50 abordagens pessoais. O delegado titular da 93ª DP, Luiz Jorge Rodrigues, explicou que a ação já estava alinhada entre as forças de segurança há algum tempo, assim como ocorreram outras também. Como temos operações pendentes na localidade confragrada no dia de hoje, da Operação Cautar, essa operação inicialmente, demos origem a 37 prisões numa primeira operação. E no dia de hoje, conseguimos o êxodo de prender mais seis elementos, demonstrando que as forças de segurança de Volta Redonda estão unidas no combate à criminalidade. Também na coletiva, o major Cardoso, subcomandante do 28º Batalhão de Polícia Militar, lembrou que a ação foi autorizada pelo 5º Comando de Policiamento de Área, CPA, e contou com 60 militares do 28º, 30 militares do Batalhão de Ações com Cães, Ubaque, da Polícia Civil e também da Guarda Municipal. Essa operação, ela teve o direcionamento para a diminuição dos crimes de letalidade violenta, dos roubos de veículo e também fizemos ações de ordem pública na localidade, onde foram apreendidas veículos irregulares, autos infracionados, motocicletas irregulares. O major comentou que dos seis presos, dois foram detidos em flagrante, com material do tráfico e dinheiro, além de um carro. Também foram presos lideranças importantes daquela comunidade, como um marginal gerente do crime local. Houveram apreensões de farto material entorpecente, granada. Também tivemos, dentro dessa operação, a atuação do nosso Batalhão de Ação com Cães, Ubaque, onde uma tropa com 32 homens, mas alguns cães farejadores também operaram na localidade, o que nos ajudou também a fazer o reconhecimento do local e também a apreensões desses materiais. E a nossa guarda municipal, com ações de ordem pública, ações de trânsito, juntamente com as motopatrulhas do 28º Batalhão. Também foram apreendidos na operação três carros e oito motocicletas, 43 abordagens pessoais feitas e 16 autuações de trânsito, além de drogas no bairro Ciderlândia e uma granada, e outros materiais do tráfico no bairro Padre José. A Voz da Cidade Leia, opina e participe, vamos compartilhar, chegou a Voz da Cidade no seu celular. A notícia na palma da mão, avozdacidade.com Baixe o app A notícia em tempo real, avozdacidade.com Baixe o app, baixe o app. A notícia em tempo real, avozdacidade.com